. 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 É o rei, é o rei, é o rei. É mesmo, tá vexo. Tá não, tá no ouvido. Tá no ouvido. Rapaz, dá um grito aí. A borela é tuca. Não tem jeito. Deixei ele, seu palo. Não pode balançar aí minha mão. Ai, ele copia. É óbvio. A bora. 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 Obrigado.